Ó, na escola de Gilberto Gil, a gente sai no Ingechá, vim dançar, bora! Ê, atoto, ê, atoto, ê, atoto, ê, atoto, ê, atoto Tô na pegada de acontecer, desprovida de vaidade Mamãe Janaína, conheci menina Intimidade com a entidade Sou multidão, eu não sou só Santo guerreiro com seu machado Com a força do amor, nosso brother Xangô Intimidade com a entidade Bato, bato, queijo Canto com saravá, peça pro seu erê Pra me conectar Deixa que é bom pincel Fé não pode faltar Já disse Gilberto Gil Intimidade, aê, papá Ara, iê, iê, intimidade, aê, papá Vocês podem ver o clipe dessa canção no Eu Sou Carnaval no meu canal do Youtube E tá chegando aí uma outra novidade lá do Show da Ponteosa que a gente volta aqui pra conversar, balançar, viu? E o Oxente Acústico na área também pra vocês Tô na pegada de acontecer E vocês Desprovida de vaidade Todo mundo em casa, pai amando Mamãe Janaína Conheci menina Como é que é? Intimidade com a entidade Bato, bato, queijo Canto com saravá Peça pro seu erê Pra me conectar Deixa que é bom pincel Fé não pode faltar Canto com a entidade Deixa que é bom pincel Fé não pode faltar Que a música preta brasileira sempre seja celebrada E junto com as pessoas Com o povo negro maravilhoso com a nossa afro-nacionalidade. E a gente é lindo, né? Olha, minha preta, maravilhosa. Nova de candomblé. Também sou. Eu sou de Oxum. Eu também sou de Oxum. Te amo. Beijo, galera. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo.